Portal Esportivo, a maior revista esportiva da região, conversa com o meio-campista atacante da equipe do Calcaia Paulista nesta semana de jogo contra o Ceará. Paulista, qual é a sua visão dessa partida e também a avaliação do jogo anterior? Infelizmente, mais uma derrota, né? Coisa que a gente não queria, mas... Agora vamos seguir trabalhando, mais a parte ofensiva, porque o que faltou pra gente no jogo passado foi fazer o gol. A parte ofensiva está muito boa e agora é só trabalhar. Se Deus quiser fazer uma bela partida, a gente tem um resultado positivo. O que está acontecendo com o ataque do time? Vocês que estão aqui dentro, que estão convivendo, o time cria, se defende bem, taticamente o time vai bem e aí na hora de botar pra dentro a bola não está entrando. O que acontece na hora H de fazer o gol? O que está faltando é só mais um pouco de capricho, né? Porque a gente está chegando bastante, mas não está conseguindo finalizar com o gol, né? Agora é só trabalhar, como eu falei, pra se Deus quiser fazer o nosso papel e fazer gol e sair com o resultado positivo. Como vocês esperam no Ceará? Vai depender desse jogo desta quarta-feira com o West, se eles ganharem ou não. Como vocês esperam no Ceará lá no Castelão? Vai ser um jogo muito difícil, sabemos disso, mas vamos trabalhar, focado na partida que nada é impossível.